Devemos nos vergar em sinal de profundo respeito pelas vítimas do regime ditatorial, que com o seu inconformismo revolucionário, coragem e abnegação foram capazes de legar-nos o bem maior que é a liberdade e a vivência em democracia. Muitos advogam e parece ser-lhes dada a devida razão que a liberdade advinda com a revolução de abril de 1974 em Portugal é tributária em larga medida dos movimentos de libertação tão comprometidos na África então colonizada. Com efeito, a ação dos movimentos de libertação em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique despertou nos militares portugueses a perceção de que a guerra que travavam não tinha sentido algum e como tal havia de ser parada. E a única forma de o fazer inseria com o fim do regime político que vigorava em Lisboa.